Lição de terça-feira, o padrão que persiste. Ontem nós conversamos um pouquinho a respeito daquela perseguição religiosa, política que Jesus teve e o resultado foi a cruz. A pergunta é, será que esse padrão vai persistir? Olhe só o que está escrito em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos os homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Você olha para essa profecia, você pensa assim, não, isso aqui Jesus falou para os seus próprios dias, para os seus discípulos que estavam vivendo ali no livro de Atos, que foram perseguidos. Ah, Jesus estava falando para os primeiros cristãos que durante 300 anos foram perseguidos pelo Império Romano. Não, não, Jesus está falando para aqueles cristãos que estavam dentro de Jerusalém e por causa do cerco de Roma, e aí quando o cerco de Roma saiu, alguns deles também saíram, é para aquele tempo. Entenda, todas essas aplicações são verdadeiras. Esses versículos aqui, elas serviram ao longo da história e servirão para o futuro. Aí você fala assim, mas será que essa perseguição vai acontecer? Amigos, abrem, abram por favor. Apocalipse capítulo 17, a partir do versículo 1 diz assim, Aqui em Apocalipse capítulo 17, a gente percebe uma união entre a mulher, que mulher. O que é mulher no Apocalipse? É igreja. Só que não é uma mulher limpa, vestida de branco, não. É uma prostituta, é uma meretriz, é alguém que vendeu o seu corpo, vendeu os seus valores. A quem? Ao poder civil, aos reis. Qual é o resultado disso? Versículo 6, então vi, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. A mulher, a igreja, que deveria proteger os santos, é aquela que agora está embriagada com o seu próprio sangue. Eu não saberia dizer para você, quão profundo isso vai acontecer no nosso mundo nos últimos dias. Eu não consigo precisar para você, se a perseguição de cristãos acontecerá da mesma forma em todo o mundo. O fato é que cristãos já são perseguidos hoje em dia. O que vai acontecer nos últimos dias? Será que a sua liberdade, a minha liberdade, será que no Brasil nós vamos ter essa dificuldade? Eu não sei responder isso para você. O fato é que a gente precisa olhar para a história, e a história tem que nos ensinar. E a gente tem que olhar para o futuro e se preparar para ele. Nós precisamos ter a consciência de que não é a maioria quem dita as minhas ações. E que mesmo que perseguido, mesmo que sentenciado à morte, eu não posso negar a Jesus. Porque o reino dele não é dessa terra. E aquele que foram fiéis a ele aqui, estarão com ele no reino para toda a eternidade.